Após Virgínia e Zé Filipe viajarem para São Paulo a trabalho, Maria Alice foi para a casa dos seus avós Leonardo e Poliana e claro, Poliana sempre muito boazinha, com muita paciência, se derreteu pela netinha e a gente percebe o quanto a Poliana e o Leonardo são apaixonados pela Maria Alice e ela reconheceu o Zé Filipe na foto, ela está cada dia mais esperta, mais inteligente, coisa mais linda e a gente ama, claro, acompanhar essa família por aqui Vó, vó O que você falou? Já dei umas 50 voltas aqui na oficina, com uma bolinha velha na mão, mas está achando lindo, né meu amor? Maria, olha aqui, olha aqui vovó, a boca está suja de chocolate, mas eu perdi gente, a cena mais maravilhosa do mundo meu celular está esquentando e está dando pau, eu até vou olhar isso amanhã mas sabe o que ela fez? Ela foi lá no meu quarto, no criado do Léo e simplesmente pegou o chocolate que ele deixa lá já justamente para ela e pegou e comeu assim, pediu para me abrir, né? Ficou, ah, ah eu dei um pedacinho mas ela já sabe, ela entra no quarto só por conta de chocolate opa tá memindo que peguecinha ela tá memindo, gente na casa da vovó tá memindo? na casa de quem? hã? na casa da? vovô vovô, né? vovó, você não fala não ela tá curtindo uma preguicinha na casa de quem? na casa de quem? que você tá? da vovó ou do vovô? avó avó, né? periquita vovô, vovó que pressão psicológica, gente pra falar vovó tá foda patuquezinho, o que você tá falando? papai mamãe maninha maria flor vovó e vovô cadê a bi? papai papai isso aí cadê a mamãe? cadê a mamãe? vovô cuidado cuidado pra você não quebrar tá? a bi cadê a bi? o vovô cadê a mamãe? cadê o papai? aqui seu papai ó e a sua mamãe mamãe e papai e já estou por cá no meu compromisso de hoje como eu falei com vocês não dá pra mostrar muito não dá pra mostrar muita coisa porque senão vai ser senão eu entrego tudo mas enfim já já apareço por aqui pra conversar com vocês e olha isso gente que isso que bolo maravilhoso meu Deus do céu olha o pratinho nossa delícia e já estamos aqui no hangar agora partiu partiu olá voltamos e agora nós vamos pegar um voo pra São Paulo e partiu São Paulo tchau com Deus que Deus nos acompanhe tô aqui grudada no Zé Filipe porque o chão tá molhado e hoje quando a gente chegou eu quase caí aí agora eu tô aqui grudadinha nele pra não correr risco nenhum e é isso galera chegando em São Paulo venho falar com vocês que Deus nos acompanhe beijinho galera chegamos em São Paulo já chegamos aqui no prédio a Manu está com o meu celular porque ela está fazendo pedindo de iFood e eu estou com dela fazendo story porque eu tenho o meu Instagram salvo aqui então é ótimo quando meu celular tá ocupado eu uso o dela tô aqui esperando meu açaí chegar e eu estou acabada o que? opa castanho é bom hein pra dar umas beliscadas toda vez que eu venho pra São Paulo eu tenho que pedir açaí neste lugar porque vem com iogurte grego e é perfeito e eu vou jantar açaí e nós pedimos também um tanto de cox ah depois que abrir aqui eu mostro pra vocês tá tudo embalado olha estas perfeições gente a Manuí comprou o cox pra 20 pessoas né então tá bom você que falou comprou não ela pediu e eu paguei você que falou cobra que o Zé Felipe corre tá com friozinho ou lindinha? eu e a Manuí a gente tava provando isso aqui aí o Zé Felipe fez o comentário dele lá no fundo é porque realmente tipo assim dá pra fazer isso aqui em casa né quer dizer comprar um desse aqui e colocar dá os pilotos decolaram sentidos para navegar com precisão se eles tivessem verificado eles teriam notado isso então então